Olá, colegas do meu blog e todos vocês que me acompanham de forma diária através das redes sociais, bem como também através do site do Jornal Município. Eu estou aqui, nada mais, nada menos, com o senhor Gilberto Cardeal, a pessoa que esteve sobre a ponte no dia de sua queda, em 8 de agosto de 1980, ou seja, há 42 anos. Tudo bem, senhor Gilberto? Tudo bem. Pois é. O que o senhor tem a dizer sobre aquela fatídica data, sobre aquele 8 de agosto de 1980? Como é que foi aquilo ali? Sim, eu entrei na ponte, eu estava no lado de cá, tinha um posto de gasolina, eu ia para esperar para o cara sair do posto de gasolina para entrar na minha frente, na ponte, mas ele parou e deixou eu passar. Eu fui felizardo, entrei na ponte e a ponte caiu. Ele deixou o senhor passar? É. Se não seria ele, né? Quem estaria presente? Sim, aí fui felizardo. Aí, aí tem uma hora, deu uma impressão que estava baixando os pneus do carro, assim que estava fazendo os pneus, o que que está acontecendo? Aí, quando eu olhei para o lado, para o outro, ele viu que a ponte estava baixando. Nossa. Aí, ela foi até embaixo e quebrou com o rumo, a minha, era uma Brasília. Sim. Perde, né? Ela ficou barrada com a corda, depois, para não cair dentro do rio de uma vez. Se a caia roda de trás também ficou bem na beiradinha, eu ia junto também. Mas, aí, ela ficou em cima da roda de trás, eu fiquei em cima. E qual a sensação na hora, sem saber o que estava acontecendo, né? Sem saber o que estava acontecendo, né? Na hora que eu ouvi, estava caindo e era a ponte mesmo. Aí, fomos até em cima, ainda bem que o rio não estava cheio, né? Sim. Estava vazio, a ponte ficou em cima da água. Que loucura isso, né? É, mas tudo bem. E as demais pessoas que estavam ali presentes, ali, no dia, ali, também não ficaram, assim, assustadas, né? Com o que ocorreu, né? Não, é. O que tinha, o mais perigoso ficou o meu, né? Porque eu saí fora da porta, eu roda da frente, né? Mas, tudo bem, não aconteceu nada, saímos bem. E, depois, aí, o prefeito, um barranco do rio, lá na frente, lá, disse que ia tirar nós tudo de lá. E, depois, uma estrada no lado do barranco para nós sair. E, saímos tudo meio tranquilo, foi. Bem, e, seu Gilberto, logo após o ocorrido, como é que vocês, né? Como é que o senhor, em especial, entrou em contato com os familiares para dar essa notícia? Aí, fiquei mais cedo da ponte, até que alguém descobriu e foi lá. Porque, naquela época, não tinha celular, não tinha nada para comunicar. Aí, eu sei que, trabalho sabendo, daí, a pouco, estava tudo lá, já estava. Ficou uma fila lá em cima da ponte. No caso, alguém telefonou, então, né? Alguém deve ter telefonado, né? Ah, sim. E, vinha bastante gente, bastante carro em cima da ponte. Mas, um dia para não ser esquecido jamais, então. É, um dia que ficou na história e nunca vamos esquecer, né? Então, está aí, pessoal. Está aí o depoimento de uma pessoa que viveu aquele fatídico 8 de agosto de 1980. Muito obrigado, aí, pelo seu depoimento, Gilberto. Agradeço, viu? E, desejando a todos, então, a paz. Valeu, pessoal.